Goiânia anda fazendo sucesso quando o assunto é moda. Maravilha, minha filha do céu! Bom demais! A cidade atrai milhares de turistas. São compradores de todo o país em busca de preço e qualidade. Aqui é bem popular e o preço bom também, que chama a atenção de todo mundo. Acha coisa bonita? Sim, moda, né? E para atender tanta gente, é preciso muita mão de obra. Lilian é vendedora de roupas há cinco anos. É daqui que sai o sustento da família. Sou casada, tenho duas filhas e ajudo meu esposo. Então, assim, a gente ganha comissão. Então, assim, é um bom trabalho. A área aqui, o fluxo da 44 é o melhor lugar. Rosângela emprega cinco vendedoras, mas o quadro de funcionários diretos e indiretos é bem maior. Nós temos aqui pessoal que cuida da qualidade, temos pessoal que cuida da criação do produto, da costura, da facção. Então, é um enorme número de pessoas para chegar nesse produto final. Só a região da 44 gera 150 mil empregos diretos e movimenta, em média, 570 milhões de reais por mês. No final do ano, o valor pode chegar a um bilhão de reais. O lugar é o segundo maior polo atacadista do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Muitos empreendimentos estão surgindo até mesmo fora da 44. E esse é um setor que não para de crescer em Goiânia. Só neste empreendimento, que ainda está em construção, está sendo feito um processo seletivo neste mês de julho para a contratação de 200 pessoas. São vagas para vendedores, caixas, gerentes, com salários que podem chegar aos 7 mil reais. Diretos, 450 empregos, são 110 marcas que estão previstas para a inauguração e mais 50 na área de administrativa, segurança e portaria do empreendimento. Geralmente, é necessária experiência na área comercial de loja, sem sempre solicitar algum tipo de experiência de vendas. A gente está muito otimista com o empreendimento, com o mercado de Goiás, de confecção, trazendo um empreendimento com essa qualidade, com esses diferenciais. A gente entende que vai agregar muito para a nossa região e para o mercado de trabalho da região. O lugar vai ser inaugurado em agosto. Os candidatos devem ter experiência de um ano para ocupar os cargos. Uma oportunidade para quem está em busca de emprego. E aí vai uma dica da Lilian, para quem quer trabalhar com vendas. O vendedor tem que gostar do cliente, tem que tratar muito bem o cliente, porque a pessoa chega aqui, normalmente ela vem de fora, ela vem de outro estado, de outra cidade. Ela precisa ser bem tratada, com carinho, com atenção para voltar.